Não precisa explicar nada. Não precisa, tá tudo bem. Eu preciso esquecer essa história. Por favor, por favor. Mariana, Mariana, espera. Espera. É que eu... Eu não te disse tudo o que eu queria dizer quando a gente se encontrou hoje cedo. Mas eu não quero ouvir. Guilherme, a vida já voltou ao normal. A Judite já vai fazer terapia, com a Virgínia. Como você mesmo disse, vai ficar tudo bem para as crianças e... E para vocês dois. Você não me entendeu, Mariana. Eu não estava me referindo a Judite. Quando eu disse por nós, eu estava querendo dizer nós dois, eu e você. Eu quero que tudo fique muito bem para nós dois. Nós? Nós dois? Nós dois. eu estou... Eu estou, não. Eu sou apaixonado por você, Mariana. Ai, Guilherme. Guilherme, não vai dar certo. A sua mulher, ela não vai... Eu vou me separar da Judite. Eu vou. Eu já pensava nisso há muito tempo, antes de você entrar na minha vida. Eu não... Eu não quero passar a minha vida ao lado da Judite. Eu quero você. Mariana, eu estou, Guilherme. Desculpa, mas é que a Judite está procurando o senhor. Ela está vindo aí. Guilherme? 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 Te espero, Guilherme. Desculpa, prima. Desculpa, mas... Mas é que se a Judite pega vocês aqui, imagina o escândalo. Guilherme. Você tinha razão, Atael. Tudo acabou como eu queria. Mas demorou tanto, hein? Meu pai não viu o que estava ali na frente dele. Você ainda está muito ligada ao tempo terreno. Para mim, por exemplo. Passou como se fosse um piscar de olhos. Quem sabe um dia eu não vou evoluir o bastante que o tempo não vai fazer diferença, Atael. Mas agora demorou uma eternidade, tá? Ai, como eu compreendo você, meu filho. Porque apesar do estágio de evolução que eu alcancei, eu me pego às vezes pensando no tempo. Como se ele ainda existisse. Para mim, você já é uma santa, mãe. Não sei nem como eles deixam você cuidar de mim. Né? Pois você está enganado. Ainda tem um longo caminho pela frente. O espírito, filho, está sempre em evolução. É, mas minha mãe não tem um anjo do lado dela o tempo todo, né, Atael? Sinal de que já está bem evoluída, né, mãe? Falei indireta, Daniela. Sabe, filho, chega o momento em que o espírito alcança um tal grau de evolução que não necessita mais de anjo protetor. Mas eu continuo precisando de um mestre protetor. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês três. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca me senti tão bem, Atael. Tão feliz. eu tô me sentindo flutando na nuvem, mãe. Ô, anjinho mala, o que você acha de dar um rolê nas nuvens? Só se for agora. Cuidado com a estrada. Uh! Ele ainda é uma criança. Ainda bem que, por enquanto, não perguntou nada sobre Toledo e o que aconteceu naquela cidade.